Uh, 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 uh... Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar, vida boa, brisa e paz. Oi Lu, oi Beto, vocês vão dar um passo muito importante na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam muito, muito felizes, vocês sabem que eu amo muito vocês e eu quero o bem de vocês, que vocês sejam felizes pra vida inteira, com muita saúde e muita paz. Abraço pra vocês, felicidades. Meu querido Neto, espero que vocês sejam muito felizes nesse casamento e que tenham uma boa família. Falar do Beto é fácil. O Beto sempre foi um menino bastante educado, amável, trabalhador, honesto e agora Deus o abençoou, dando a ele uma companheira, constituir a sua família. Espero que eles sejam muito felizes, porque eles merecem. São duas pessoas muito amáveis, muito queridas por todos nós. Beto e Lu, desejo a vocês, tudo de bom, muitas felicidades e que seus sonhos sejam realizados. Amo vocês. Luciano e Beto, chegou a hora tão desesperada. Que nós estamos muito felizes, contentes, que tudo se realize na vida de vocês e de tudo certo. Com calma, amor, carinho e tudo dá certo. Um respeitando o outro, que é uma nova vida para sempre. E nós agradecemos tudo de vocês. Muito obrigado. Roberto, Luciano e pra vocês todas as felicidades do mundo. Que Deus abençoe a união de vocês. Beleza? O que dizer para a irmã no dia do casamento? Obrigada por existir e fazer parte da minha vida. Faça valer a pena cada momento de sua vida. Viva cada dia intensamente como se fosse o último. Gratidão por tudo. Amo você. Beto e Lu, que Deus abençoe a você essa nova fase da vida de vocês. Parabéns que vocês sejam muito felizes. Comadre, estamos aí porque Deus abençoe. Amo vocês. Um beijo. Oi Beto, oi Lu. Eu desejo a vocês um ótimo casamento. Muita paz, felicidade e amor. Beijos. Beto e Lu, que vocês tenham um bom casamento. Com muito amor e alegria. E Beto, agora chega de me provocar porque você virou homem sério. Oi Tia Lu, oi Tia Beto, tudo bem? Eu quero desejar a vocês um ótimo casamento. Amor, paz, tranquilidade. Que o casamento é o começo de uma vida melhor. Que reúne as duas pessoas. Então, ótimo casamento. E até lá. Tchau. Oi Dinda, oi Dindo. Queria dizer hoje que vocês são pessoas muito especiais pra mim. E que eu amo muito vocês. Oi Luciana. Aquela menina querida que ajudei a cuidar quando era pequena. Muito alegre e simpática. Sempre fizemos nossas brincadeiras. Cantava para você dormir. E você gostava do colo da Iva. O tempo passou e a menina que cuidei dos quatro meses, aos três anos de idade, hoje está se casando. Desejo a vocês, nesta nova etapa de suas vidas, muita felicidade, amor, carinho e que Deus abençoe esta união. Abraços e beijos da Iva. Oi Lu, oi Beto. Chegou o grande dia. E eu estou aqui hoje, primeiramente para agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse momento tão especial. Quero desejar a vocês, do fundo do meu coração, que vocês tenham muito amor, companheirismo, muitas bênçãos e que vocês sejam muito, muito felizes. Amo vocês. Beijos. Lu, Beto, primeiro, parabéns por esse dia. E eu desejo para vocês que todos os planos que vocês fizeram, que vão fazer ainda, se realizem e que vocês sejam muito felizes, tá bom? Abraço. Oi Beto e Lu, estou aqui para desejar para vocês muitas felicidades nesse casamento. Tudo que vocês almejam se realize e que desse casamento abençoado vocês tenham lindos frutos. Muitas felicidades. Tudo bem, Guri? Daí Beto, Lu? Eu e a Sheila estamos muito felizes por ser padrinha de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Que vocês sejam muito felizes, tá bom? Fiquei tudo certo na família de vocês aí e vamos fazer a festa junto, beleza? Oi Lu, oi Beto. A gente gostaria de agradecer pelo convite de sermos padrinhos do casamento de vocês. A gente fica bem, muito feliz, muito feliz mesmo e poder compartilhar com vocês essa data tão importante. Que vocês sejam sempre companheiros um do outro e que vocês sejam muito felizes. Que Deus abençoe essa nova vida que vocês estão começando e que conceda muitas bênçãos para a família que vocês vão formar. Vocês são pessoas especiais para a gente, muitas felicidades, muito amor, muita compreensão, carinho entre os dois. E eu acho que é isso que a vida precisa e que o casal precisa para seguir em diante e para honrar o que vocês estão fazendo hoje, que é a união. E Beto, vê se dança a valsa direitinho aí com a Lu e não faz que nem no nosso casamento, que você era padrinho e deixou a madrinha sem par para poder dançar a valsa dos noivos, tá? Um abraço e felicidades ao casal. Tchau! Tchau! Então, hoje é o grande dia, o dia que vão se unir vocês dois no amor, no matrimônio. Que seja um dia maravilhoso, abençoado. Que vocês sejam imensamente felizes, não só hoje, como todos os dias dessa nova jornada da vida de vocês. A gente deseja para vocês toda a saúde, toda a paz, toda a cumplicidade, todo o amor. Tudo aquilo que a gente sempre conversa quando a gente se encontra, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que a festa seja linda e vai ser, eu tenho certeza disso, porque com a luz de vocês não tem nada que não fique maravilhoso. É isso aí, que Deus ilumine vocês e vai dar tudo certo, conversar muito e ter muito amor e paciência. Um beijo! Beijo! Oi Lu, oi Beto, estão gostando da surpresa de hoje? Hoje é o dia mais especial e importante da vida de vocês, e eu desejo que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Lindo ver de noiva aquela menina que eu conheci há muitos anos atrás, o anjinho da minha vida, e que hoje se transformou numa mulher linda, forte, guerreira, independente, uma boneca e um anjo de luz na nossa vida. Quem diria que aquela janta improvisada aqui em casa ia render o dia de hoje, não é? Acho que nem vocês imaginavam isso. Vocês sabem que são muito importantes, muito especiais pra nós. Além de nossa família, nós confiamos a vocês o nosso bem mais precioso, que é o Samuel. Do fundo do coração, eu desejo que vocês sejam muito felizes, que a vida em comum de vocês seja repleta de carinho, admiração, respeito, companheirismo. Vocês estão formando uma família agora, e eu espero estar sempre do lado de vocês em todos esses momentos importantes. Amo vocês! É, quem diria a minha irmãzinha pequenininha, que só fazia bagunça quando era pequena, eu tinha que cuidar dela o dia inteiro, ela não obedecia, hoje é uma moça, uma mulher, vai casar, quem diria, quantas histórias, né, no céu. Eu desejo que vocês sejam muito felizes, continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são, tá bom? Beijo, abraço, e mantenha o frigobar sempre cheio. Foi essa a condição de casar, agora vocês já têm, tá bom? Ó Beto, cuide bem da minha irmã, tá? Beijo, até mais. Oi Lu, oi Beto. Estamos aqui pra dizer que vocês são muito especiais na nossa vida, enfim, chegou esse dia tão esperado. Desejamos a vocês, nossos compadres, que Deus abençoe sempre, ilumine sempre a vida de vocês, agora com certeza com muita mudança, mas com certeza pra melhor, né? Sabe que pode contar sempre conosco, né? Estamos aí, tudo que der e vier. Desejamos toda a felicidade no mundo a vocês, que Deus traga muitas bênçãos a vocês nessa nova, nessa união e nessa nova etapa da vida de vocês. Beleza? Um beijo! Beijo! Oi Lu! E aí Beto, tudo bem? Queremos desejar a vocês muitas felicidades. E que essa nova etapa da vida de vocês, que se inicia a partir de hoje, seja repleta de muitas realizações e coisas boas. E ficamos agradecidos pelo convite de sermos padrinhos aí, compadres oficiais a partir de hoje, né? Tá bom? Um abraço! Olá Beto e Lu, chegou o grande dia de vocês, né? Enfim, chegou o grande dia. Esse momento tão sonhado e tão esperado por todos nós. Que alegria ver todo mundo aqui reunidos, todas essas pessoas que fazem parte da história de vocês. Até ontem, cada um teve sua história. A partir de hoje, vocês caminham juntos, na mesma direção. Desejo a vocês muita luz no caminho, muita sabedoria. Que Deus ilumine sempre vocês e vocês possam construir uma linda história juntos. Amo vocês! Eu, Valdo. E eu, Vanessa. Temos a imensa honra de sermos padrinhos do casamento de vocês. E que Deus abençoe essa união. Parabéns pra vocês! Oi Lu, oi Beto. O grande dia chegou. Estamos muito felizes, né? Fazer parte da caminhada de vocês. Esperamos que vocês sejam muito felizes. E que podermos fazer muitas grandes festas juntos. Que nossa amizade nunca se acabe. Obrigada pelo convite, por sermos padrinhos de vocês e estarmos aqui hoje comemorando este momento com vocês. Que vocês sejam muito felizes e que sempre possamos estar juntos para comemorarmos os bons momentos da vida. Um grande abraço. Muito obrigado e que vocês sejam muito felizes. Oi, Luciana. Oi, Roberto. Tudo bem? Quero desejar a vocês, neste dia especial, muitas felicidades. Peço ao Espírito Santo de Deus que dê muito discernimento para vocês na construção dessa família que começa a partir de hoje. Felicidades. Beijo. Roberto, cuida bem da nossa figada. Vale ouro. Que essa casa esteja repleta de cerveja e carne, hein? Oi, Beto e Lu. Chegou, então, o dia tão especial para vocês, né? A gente também está muito feliz de poder fazer parte desse dia com vocês. Agora, com padres, né? Então, a gente deseja para vocês muita felicidade e tudo de bom nessa nova fase que se inicia a partir de hoje. Oi, Beto. Oi, Lu. Eu espero que vocês estejam gostando dessa pequena homenagem que a gente fez a vocês. Eu desejo muitas felicidades, que todos os sonhos de vocês se realizem, que vocês tenham muita paz, muito amor, muita saúde, muita calma nessa nova etapa. Amo vocês. Beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.